Música A gente é apaixonado pela Love It E é difícil eu escolher um tema aqui, não é Lia? Porque tem tanta coisa linda E hoje a gente escolheu dois temas Hoje nós escolhemos os produtos que tem um ar mais rústico Pra misturar os produtos em dourado E essa mistura fica bacana E as pessoas ficam inseguras de fazer essa mistura, não é Lia? Acho que dá uma elegância na medida certa Com certeza Às vezes fica com medo de usar o dourado E ficar demais, não é? E aí quando a gente mistura esses elementos Dá uma equilibrada, fica bem elegante e fica charmoso E pra quem não sabe fazer essa mistura, Lia? Vocês dão essa orientação na hora da cor em plana, não é? Vamos misturar, incorporar os produtos que a gente tem Essa mesa aqui, gente, que vocês estão vendo Ela tá super harmônica Não é? E tu vê assim, elementos muito diferentes Muito diferentes, é verdade Tanto em termos de materiais, como de design De estilo, né? Gente, venham aqui Ver uma peça que eu me apaixonei Ela é maravilhosa Olha isso aqui Não, o que é isso aqui? Essa peça a gente tem nessa cor Tem aquele azul Tiffen, né? E tem esse aqui maravilhoso também Qual é a diferença dessa peça? Ela é de uma designer, da Tassiana Mourinho Ela é uma cerâmica de alta temperatura O que significa isso? Eu posso colocar no forno Tu vê que maravilha No preparo do alimento Imagina fazer mini pizzas Pra servir E colocar aqui nesse chave E além do que a peça é maravilhosa Não, é maravilhosa E ela pode ir no forno, na máquina de lavar-louça No micro-ondas E agora, gente, falando em peças lindas de morrer A gente vai pro azul e branco Azul e branco, que não tem quem não gosta O estilo é sofisticado, ele é super elegante E é atemporal, né? E ele é atemporal E eu acho que ele dá, assim, aquela cara de riqueza na casa, não é? Vamos lá, é verdade Olhem o que é essa mesa Se a gente não tem vontade de se atirar nesse azul A gente fez uma seleção aqui de peças, né? Esses potes, os vasos Tem de tudo Azul, branco e dourado Que também, na mesma proposta daquela outra mesa que eu te mostrei A gente também facilmente consegue misturar Dá pra usar bem com cinza Com branco Com amarelo Fica sofisticado Fica sofisticado Não, não tem isso aqui Se não é maravilhoso Essa bandeja também, eu acho ela incrível Olhem o que tem Esses copos da azul Esses saleirinhos vetros Olha aqui, gente Tem os modelos diferentes de saleiro, ó Com as estampas diferentes E também tem as peixeiras Que às vezes é um pouco mais difícil da gente encontrar, né? Sim Então a gente tem esse aqui Essa é igual? É igual Mas a gente tem um outro modelinho dela Que é redondinho também Que é bem chiquinho Fora assim, ó A gente, os objetos de decoração Em azul e branco É Não, aqui na Lovit É como eu falei É super difícil da gente escolher Um tema só pra falar Mas semana que vem É claro que tem mais Mas antes nós teremos todo mundo aqui, não é? É, eu espero vocês Me diz uma coisa A Lovit fica na Marilã Quase esquina com a 24 de outubro Tem, qual é o número aqui? 884 Ela é toda pintada na frente Não tem como a gente não achar Do lado também tem uma Lovit, não é? Tem É um local super gostoso Pra almoçar Pra trabalhar Pra fazer reuniões E aqui atrás tem um café, ó Com coisas maravilhosas E a semana que vem a gente se vê Espero vocês E aí